Madonna Mia Desde menor, rimou na hora, pra tu entender Não se envolver do lado errado, retroceder Deu mó saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk é revolução E eu tô de voqueira com som estralando E o long roll lá na tranque E na cintura tá mó pesadão De Glock Intratec E ela se empinar no meu foguetão Só não me desmerece Gosta de mim, mas ama meu cifrão Me chama de chefe O importante é que a situação não tá mais precária Me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canada Meu objetivo é girar o modal E fazer mais letra Sem patifari, sem conta de sal Pra não arrumar treta Desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolver do lado errado Deu mó saudade do coroar, mas tá firmão Nóis motor mais pesado é o long e o W na produção Desde menor, desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolveu do lado errado O P2 vai, deu mó saudade do coroar, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, foi o funk é revolução E eu tô de voqueira com sombra E o long rola na drag E na cintura tá mó pesadão E na cintura tá mó pesadão De glock, intratec E ela se empina no meu foguetão Só não me desmerece Gosta de mim, gosta de mim mas ama meu cifrão Me chama de chefe O importante é que a situação Não tá mais precária Me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canada Meu objetivo é girar o modal E fazer mais letra Sem patifari, sem conta de sal Pra não arrumar treta Desde menor, rimou na hora Pra tu entender, não se envolveu do labirado Retrocedeu, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, nós voltou mais pesado É o nome e o W na produção Desde menor, desde menor e muito na hora Pra tu entender, não se envolveu do labirado Com P2, vai, deu mó saudade do coroa Mas tá firmão, foi Deus que levou o cabelo Com P2, vai, deu mó saudade do coroa DJ, DJ, Daga, porra